Pega a visão que essa é mais um Lá da Lagoa, aê, aê, rã Roba um destaque na voz, vê se tá bom de açúcar E o Fernando, né? Tuvi lá e fim problema Eu trombei ela na favela, com copão na mão Ralando gostoso nos caixa do paredão Ela tava quebrando tudo pra chamar minha atenção Arrastei ela pro barraco e empurrei no cachorrão RIPO, 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 RIPO Soga, 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 paredão RIPO, 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 RIPO RIPO, RIPO Ela só sarra numa louca Nossa que loucura, toda vez que eu chego nela Ela vem sarro na bunda, 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 bunda Ela vem sarro na bunda, 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 bunda Ela vem sarro na bunda RIPO, RIPO, RIPO Soga, 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 paredão RIPO, RIPO, RIPO Não tem jeito não, bagulho doido em Resolê no beat, só rola o teu nome Eu trombei ela na favela, com copão na mão Ralando gostoso nos caixa do paredão Ela tava quebrando tudo pra chamar minha atenção Arrastei ela pro barraco e empurrei no cachorrão RIPO, 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 RIPO Sogra, 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 pabulete 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 Ela só sarra numa louca Nossa, que loucura, toda vez que eu chego nela Ela vem sarro na bunda, 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 bunda Ela vem sarro na bunda, 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 bunda Ela vem sarro na bunda RIPO, RIPO, RIPO Sogra, 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 pabulete RIPO, RIPO, RIPO Sogra, sogra, pabulete RIPO, RIPO, RIPO Sogra, sogra, pabulete RIPO, RIPO, RIPO Tchau, tchau